Fala pessoal, tudo bem com vocês gente? Tudo certo? Bom passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo quero falar sobre janela de transferências, mas em especial sobre saída de jogadores. Bustos pode estar reforçando o River Plate após um pedido especial do técnico Marcelo Gajardo que está de volta ao clube argentino. Vitão pode estar de malas prontas para a Espanha. O negócio ainda carece de alguns acertos entre Inter e Real Betis e o time para domingo. Afinal, em meio a tudo isso, o Roger Machado prepara o Colorado para encarar o Palmeiras no Beira-Rio, naquele que promete ser um grande jogo. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem gente, vamos trocar essa ideia então neste vídeo que tem a força da Inter e História Beira-Rio, a maior gama de produtos licenciados do Clube do Povo. Afinal, tem jogo domingo no Beira-Rio, tem jogo no Dia dos Pais, inclusive no dia 11, mas tu não vai deixar para a última hora. Então vai ao Beira-Rio, passa mais cedo nas duas lojas da Inter e História que tem tudo para você. Camisas de treino, camisas de jogo, produtos licenciados para churrasco, tem um kit especial de Dia dos Pais também por apenas R$ 99,90 para você garantir. Se você não tem a possibilidade de ir até ao Beira-Rio, visitar a Inter e História, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa comprar de forma online. Afinal, a Inter e História envia para todo o Brasil, tá certo? Então, o Inter e História, meus parceiros aqui, como eu disse, é a maior gama de produtos licenciados do nosso Colorado. Turma, vamos começar falando sobre Fabrício Bustos. Afinal, a gente está falando do Bustos há um bom tempo, dessa possibilidade dele deixar o Internacional. Ele já manifestou, ele não, né? O seu staff já manifestou durante um bom período para alguns colegas o desejo do lateral de jogar no futebol europeu. Ele que tem o contrato encerrando com o Inter em fevereiro de 2025, ou seja, a partir de setembro, já poderia assinar um pré-contrato e deixar o Colorado sem custo algum. Terminaria a temporada, evidentemente, mas deixaria o Inter a ver navios financeiramente. Só que dentro do contrato do Bustos existe uma cláusula de renovação automática. Se ele cumprir 60% dos jogos, com a camiseta colorada, nesta temporada de 2024, ele renova automaticamente por mais um ano, ou seja, até fevereiro de 2026. Isso daria um poder maior de barganha para o Inter numa mesa de negociação, seja com o Krasnodar, time da Rússia que já procurou o Inter, com o Vila Real que manifestou interesse no Bustos, e agora propriamente com o River Plate, também da Argentina. O Bustos teria de cumprir no Inter 38 jogos para renovar automaticamente este contrato. Atualmente ele tem 35, então teria de fazer mais três jogos. Se jogar contra o Palmeiras, o que é a tendência, teria de fazer apenas mais dois jogos para definir o seu futuro. É claro, ele pode ser vendido mesmo renovando este contrato automaticamente. E é o que pode acontecer. Afinal, Marcelo Gajardo, o munheco, está de volta ao River Plate, depois da demissão do Demi Keres, foi mandado embora. E um dos pedidos do Gajardo para a direção do River Plate é um lateral direito. O River tentou o Montiel, lateral direito campeão do mundo com a Argentina em 2022, mas essa negociação está muito difícil. E o Fabrício Bustos é um alvo do Gajardo, que gosta muito do futebol dele. E há uma informação de bastidor que a família do Fabrício Bustos, ela é torcedora do River Plate, o que seria um apego emocional e que ele faria abrir mão do sonho de jogar na Europa para jogar no River Plate e, de qualquer forma, acabar deixando o Inter nacional. O Colorado, gente, está muito tranquilo com essa situação porque entende que o Bustos vai cumprir o número de jogos para renovar automaticamente. E ele renovando automaticamente, como eu disse, dá um poder de barganha maior para o Inter. O Inter quer 5 milhões de dólares para negociar o Bustos, seja com o River, seja com o Clube Russo, seja com qualquer outra equipe que venha aqui. E o Inter gostaria que isso acontecesse somente no final do ano, porque agora teria de ir ao mercado, contratar um lateral titular e talvez até uma reserva, já que o Hugo Malho acabou saindo do clube no fim do contrato e já reforçou o Ares da Grécia, um novo time do lateral direito espanhol. Então, Fabrício Bustos na mira do River, o Inter ainda mantém a esperança de mantê-lo até o final do ano e aí sim, na próxima janela, abrir negociações para a saída do atleta. Falando um pouquinho sobre Vitão, a informação é a seguinte, o Inter e o Real Betis vem conversando há um bom tempo pela venda do zagueiro. Ele quer ir e o Inter quer negociar, só que o Inter gostaria de fazer caixa com o Vitão. Até agora, isso não aconteceu. A proposta do Betis é de 10 milhões de euros. O Inter acha o valor excelente, porque gostaria de vender 60%, ficaria com 20% em caso de venda futura e ainda assim, turma, teria a possibilidade de lucrar com ele lá na frente. O que está acontecendo? Eu trouxe aqui no canal a informação de que o Betis ofereceu este valor, mas sumiu. Não apresentou as garantias bancárias, não apresentou a forma de pagamento, não apresentou um detalhamento da negociação e ontem o Betis procurou o Internacional. Não está fechado o negócio. O Inter ficaria com uma margem de 6 milhões, como eu disse, de euros e o Inter gostaria de receber, se não o total, uma boa parcela deste valor à vista. E este é o grande entrave no momento. Neste momento que eu estou gravando o vídeo, eu não consigo gravar para você se o Inter vai vender o Vitão ou se ele vai sair em outro momento. O Inter, como eu disse, gostaria até pelo prejuízo financeiro, em virtude das enchentes, das eliminações, dos fiascos, das metas orçamentárias do Inter. O Inter orçou semifinal de Copa do Brasil e caiu na terceira fase. O Inter orçou quartas de final da Copa Sul-Americana e caiu no playoff. Então, de algum lugar vai ter que sair esse dinheiro, de uma renda extraordinária, que é um caso de uma venda, assim como foi o dinheiro da Liga Forte de Futebol no ano passado, que compensou a venda apenas do Johnny para o Real Betis, da Espanha também, curiosamente. Então, sim, está tudo indefinido. O Vitão tem a possibilidade de sair, mas o negócio não está sacramentado. Quero saber de vocês aí nos comentários. Fabrício Bustos, o que a gente faz? Vende agora? Tenta segurar até o final do ano? Vitão, qual seria o valor ideal? Deixe aqui no comentário que eu sei que vocês têm uma visão sobre negociação muito boa. Então, quero ouvir vocês também sobre esse aspecto. Para a gente fechar, quero falar um pouquinho de campo e bola. Final tem um jogaço domingo. Inter e Palmeiras, 5 da tarde. Estádio Beira Rio, o Colorado buscando quebrar esse jejum de 10 jogos já sem vitória. Na última vitória do Inter, na temporada, foi no Clássico Urenal, lá no Couto Pereira, gol justamente do Vitão. E o Vitão é uma das novidades. Estará disponível para o Rogério Machado, só não jogará se tiver uma negociação em curso. E o Inter opte por tirá-lo da partida. O Wanderson está de volta e o Luca também. Fernando ainda não vai ter condições. Está fazendo um trabalho de transição física. Deve retornar contra o Atlético Paranaense no fim de semana que vem. Assim como o Thiago Maia, que também deve ficar para o jogo contra o Furacão. Sendo assim, a tendência é que o Roger repita praticamente o mesmo time que jogou contra a equipe do... Agora no fim de semana jogamos contra o Bahia. Lá empate a um em Salvador, gol do Rafael Borréa no finalzinho. Tendência de escalação, tá? Com o Rochê no gol, Fabrício Bússola na lateral direita. No meio campo, na zaga, perdão, né? Vitão ou Robert Renan em mercado. Se jogar o Robert Renan mercado do lado direito e Robert na esquerda. Se não o inverso. Na esquerda, o Bernabéi. No meio campo, Rômulo e Bruno Gomes disputam uma vaga. Bruno Henrique, Gabriel Carvalho e Wesley. E lá na frente a dupla de ataque, Borréa e Valencia. Tô confiante. Num grande jogo, acho que o Inter tem a capacidade de quebrar essa sequência jogando dentro do Beira-Rio. 30 mil pessoas é a expectativa da direção do Inter. Você tá otimista na vitória colorada? Deixa teu palpite lá em kto.com, onde a diversão acontece. Cupom colar pra ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito, tá bom? Tô apostando num 4x2 pro Inter. Jogo movimentado, cheio de gols. Pra gente lavar a alma e recomeçar dentro da temporada. Tá certo? Aquele abraço, turma. E a gente se vê. Fui!